O item de número 8, é o processo 48.500.779.2011.10, recurso administrativo interposto pela empresa AES Sul, distribuidor legal de energia SA, em face da auto-difração número 46.2011, lavrado pela SFE, referente aos níveis de tensão de atendimento das unidades consumidoras com medições amostrais de 2010. E proposta de celebração de termos de ajuste de conduta. Diretor relator, doutor Romeu Doutor Zé Tiofino. Em 20 de junho de 2011, a SFE lavrou auto-inflação 46.2011, contra a S-Sul, distribuidora gaúcha de energia SA, S-Sul, aplicando multas do grupo 3, num total de R$ 4.544.941, correspondendo a 0,22% da sua receita anual. As não conformidades referem-se a deficiências técnicas e no atendimento comercial, incluindo o procedimento de registro de reclamações, prazo para regularização de tensão, pagamento de compensação financeira e impropriedades nos seus cálculos. Em 11 de julho de 2011, recepcionou-se recurso contra a autuação, bem como proposta celebrada de termo de ajuste de conduta, em que a recorrente sustenta em síntese o seguinte. As distribuidoras do Rio Grande do Sul enfrentaram resultados danosos pela ausência de investimentos em seus sistemas elétricos, o que justificou a aprovação pela ANEL do plano de obras para regularização do nível de tensão. Caso, estamos falando da resolução 252 de 2005. Mesmo com esse plano, os problemas persistiram e a recorrente assegurou novos investimentos, os quais necessitam de prazo para viabilizar uma solução definitiva. Num curto espaço de tempo, a GERGS e a ANEL promoveram fiscalizações sobre o mesmo assunto, o que, mesmo em períodos não coincidentes, seria improdutivo. Muitas multas sucessivas não trazem qualquer benefício para a sociedade, um cenário de herança de infraestrutura precária, resultado de décadas de investimentos ausentes. Prossegue alegando a concessionária que, para os casos apontados pela fiscalização, os consumidores já foram compensados. Por último, alega que violaram-se, supostamente, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da multa, justificando-se a necessidade de sua conversão em advertência, alternativamente ao cancelamento da autuação. Mediante a nota 87 de 23 de setembro de 2011, a SFE recomenda o atendimento da solicitação de celebração de TAC, alternativamente à imposição da penalidade resultante do alto de inflação 46 de 2011 da SFE. E em 20 de dezembro de 2011, no âmbito do juízo de reconsideração, a SFE reduziu a multa total para R$ 1.196.218, isso corresponde a 0,0579% da receita anual. Isso foi em função do reexame da dosimetria aplicada, que assim é composta a multa. A N1, que é a não regularização do nível de tensão no prazo, a multa foi alterada para os R$ 955.000, e a N2, que é a não compensação financeira ao consumidor no prazo estabelecido, que foi remanescente uma multa de R$ 240.000. Em 2 de janeiro de 2012, o processo foi realmente distribuído, é o relatório. Procuradoria. Fazer uma manifestação aqui, conjunta para o item 8 e item 9, ambos tratam de recurso contra o alto de inflação de relatoria do Dr. Romeu Donizetti, no fim, no que não há matéria de ordem jurídica a suscitar uma análise específica da Procuradoria acerca do mérito, em especial, de forma que destaca a presunção de legitimidade dos altos de inflação nº 46 de 2011 da SFE, e no item seguinte, o alto de inflação nº 2 de 2009, lavrado pela GEPAM. Então, trata-se de fiscalização técnica, que apurou em propriedades no serviço da S-Sul, e nos seus procedimentos comerciais, e cujos recursos não discutem a ocorrência das infrações em si, mas sustentam excesso na dosimetria e o contexto específico do Rio Grande do Sul. Inicialmente, carece de fundamento a flexibilização dos níveis de tensão, já que a resolução anel mencionada não teve esta finalidade, e sua real finalidade foi de autorizar o plano de obras proposto pela S-Sul para regularização do problema apurado em sua área de concessão, visando uma solução definitiva naquela questão do nível de tensão. Desse modo, não cabe isentá-la das penalidades aplicadas, simplesmente pelo fato de ter sido apresentado um plano de obras de longo prazo, mesmo que este tenha estabelecido metas. Assim, a concessionária não poderia se negar a solucionar problemas na rede, e por isso a legislação setorial prevê compensação pelo serviço inadequado. Nesse ponto, está correta a exigência das compensações financeiras. Do contrário, a concessionária se beneficiaria de um favorecimento não conferido às demais distribuidoras e sem previsão legal, ao simples argumento de que ocorreram problemas históricos há mais de uma década. Isso significa que não há margem para desconsiderar a regra, nem para acatar a alegada realidade própria do Estado do Rio Grande do Sul. Primeiro, porque isso vai contra o princípio da isonomia, já que a concessão pressupõe a exigência do serviço adequado perante todas as concessionárias, e não há qualquer exceção a ser considerada. Segundo, porque o mencionado plano de obras foi concebido exatamente para dar pleno atendimento ao direito dos consumidores de obter serviços adequados e não para suprimi-lo das compensações cabíveis. Além disso, o argumento de regularização de reclamações após a fiscalização também não invalida a autuação por conduta já consumada. Assim, a mudança de procedimento é um aspecto de dosimetria, a qual está motivada na forma já revista pela SFE e não merece qualquer ressalvo. Por fim, quanto à proposta de TAC, esta perdeu o objeto considerando a redução da multa do juiz de reconsideração, feito lá pela SFE. Isso porque a multa aplicada no percentual de 0,0579% do faturamento líquido é menor do que o investimento mínimo necessário definido em regulamento, que é de 0,2%, estabelecido no artigo 12 da Resolução Normativa 333, de 2008, que trata dos critérios e procedimentos para a celebração de TAC entre a ANEL e as concessionárias, permissionárias e autorizados serviços e instalações de energia elétrica. Ou seja, conceitualmente, poderia ser até possível celebrar o TAC, mas a norma coloca um patamar mínimo de investimento para que seja factível a assinatura do TAC. Nesse caso, o mínimo está bem superior ao valor da multa remanescente. Então, de acordo com o exposto, considerando o que consta do processo, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela empresa S-Sul, distribuidora gaúcha de energia SA, em face do alto de inflação número 46 de 2011, lavrado pela SFE, e da parcial provimento para reduzir a multa total para R$ 1.196.208,43, conforme o juiz de reconsideração da SFE, aqui só confirma o juiz de reconsideração, a qual deverá ser recolhida com os acréscitos legais, e negar a proposta de celebração do termo de ajuste de conduta TAC por não estar atendido o artigo 12 da resolução normativa 333 de 2008. É o voto. Ok, discussão. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O auditório decidiu conhecer do recurso administrativo interposto para a S-Sul, distribuidora gaúcha de energia, em face do alto de inflação 046-2011, lavrado pela SFE, e da parcial provimento para reduzir a multa para R$ 1.196.218,43, conforme o juiz de reconsideração da SFE, que deverá ser recolhida com os acréscitos legais, e negar a proposta de celebração de TAC por não estar atendido o artigo 12 da resolução 333.